Henrique, são quatro jogos sem vencer. Até que ponto essa sequência que o Fluminense está tendo negativo no Campeonato Brasileiro pode prejudiciar a equipe lá na frente, por favor? Olha, eu acho que a gente sabe que precisa vencer no Campeonato de São Malfonso, principalmente em casa. Mas a gente acha que está no caminho certo, sim. Diante de todas as circunstâncias que estão acontecendo, desfalques, lesões, é obrigado às vezes a mudar os jogadores. Então, acho que a gente está no caminho certo. Claro que a vitória é importante, mas ela vai vir, vai voltar para a gente. No entanto, amanhã a gente tem essa oportunidade, quando a gente vem em busca dessa vitória, reencontrá-la. Henrique, eu gostaria de saber de você o seguinte, muitos times têm objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. O Fluminense faz uma campanha, digamos, razoável, está até na primeira página do Campeonato da Tabela de Classificação. O Fluminense está nesse Campeonato com o objetivo, brigar com o Libertadores, embora tenha um olhão muito jovem assim como título. Qual o objetivo real do Fluminense nesse ano no Campeonato Brasileiro de 2017? Olha, a gente, o nosso objetivo sim é buscar liderança, título. Como eu disse, a gente entrou no campeonato no time e nessas partidas, nessas primeiras partidas aí mudou. Radical, o que vinha acontecendo, o que vinha jogando, tudo. E jovens entrando e dando conta do recado. Então, muita coisa mudou de uma base que a gente tinha. Então, a gente está correndo atrás desse objetivo e a gente vai lutar até o fim. Acho que indiferente das coisas que, desses três, quatro jogos que a gente não conseguiu vencer, somar três pontos, mas eu acho que, como eu disse, a gente está no caminho certo e tem tudo pela frente para a gente ir buscar o nosso objetivo. Enrique, é bem em cima desse objetivo do Fluminense. Se você olhar, se você olhar as duas partes, oigo, né? O Fluminense, 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 Já fizemos conta, assim, como eu disse, eu acho que a gente perdeu jogadores importantes também, de uma base que a gente tinha, e jogadores jovens subiram e estão dando conta do recado. Então, como eu disse, diante disso aí, acho que são coisas que acontecem em 90 minutos que a gente tem uma atenção, mas que a gente tenta neutralizar, mas às vezes acontece, no entanto, do Vasco, no gol no final, onde a gente está bem postado, bem posicionado, e acaba acontecendo como no Flamengo, na ajuda de um morrinho acabou atrapalhando. Então, a gente acha que não pode baixar a cabeça, como eu disse, a gente está no caminho certo, diante de todas as adversidades que estão acontecendo para a gente, mas a gente está com a cabeça erguida, sabe da qualidade e capacidade que a gente tem, para cada jogo a gente buscar vitória. Eu acho que a gente, como eu disse, a semana tem um jogo importante pela frente, diante de Havaí, fora, acho que a gente tem em totais condições de sair com uma vitória de lá. Você está aí conversando com mais novos, mais novos tem um monte, né, você é o mais experiente, rolado, e hoje há uma janela de diferença, o Ender, por exemplo, os carros, os jogadores, o mercado tem observado. Vocês têm conversado com a nossa tranquilidade, você está com o Almexar, isso também, e as negociações? Aqui, eu acho que são jovens, mas de cabeça boa, fácil de trabalhar e de lidar, né, então, pessoas do bem, sabem escutar, a gente conversa, claro, e às vezes perguntam algumas coisas, mas eles estão passando o que a gente vê, o que a gente sente, cabeça totalmente voltada para o Fluminense, indiferente de situação, se tem ou não tem proposta, acho que isso, a cabeça deles está focada, está voltada só para o Fluminense, né, sabe que fazendo um bom trabalho aqui as coisas acontecerão, então, acho que isso é importante, como eu disse, a gente está num caminho certo, não falo só da, acho que falo de todo mundo, né, dos meninos, de todos, cabeça voltada em ajudar, né, dentro de campo, e quem está entrando está dando essa conta do recado, então, eu acho que, né, para eles, a gente tem uma conversa boa, assim, transparente também, né, do que precisa ser feito dentro de campo, e eles assimilam muito bem, então, a gente está com a cabeça tranquila e voltada só para o Fluminense. Henrique, o Fluminense revolucionou nos últimos 14 partidos de sequência, que tem a segunda defesa do Atlântico Brasileiro, como é que vocês estão trabalhando para melhorar isso e pedir o segundo fim, como é que está sendo o trabalho com a Bel? Eu acabei, acho que, de explicar, a gente vinha mudando, numa base que a gente tinha, de um começo do ano, né, até mesmo, claro que muda, muda campeonato, muda muitas coisas, no começo do ano a gente ficou um tempo sem tomar gol, e como a gente tinha uma base em cima disso aí, então, e agora, questões de lesões que a gente vem enfrentando, jogadores importantes que estão desfalcando, e claro que jogadores novos fazendo a diferença, dando conta do recado, como disse, e então a gente está tentando se acertar, e mais uma vez, acho que, eu repito, a gente está no caminho certo, está tentando melhorar isso aí, né, a gente vem se fortalecendo, a gente tem um ataque, a gente fala do sistema ofensivo, mas acho que o sistema ofensivo são os 11, né, que estão dentro de campo, que se ajudam, e o defensivo são os 11 também, então a gente está tentando melhorar isso aí, trabalhar nisso aí, nessas questões aí que a gente vem sofrendo os gols, questão de detalhe, então, logo, logo as coisas vão se ajeitar e voltar ao normal, como de antes. Enrique, considerando o time titulado de hoje, você e o Júlio somos um pouco mais experientes, um pouquinho meses mais velho que você, sobre o que você falou dos jovens, né, o time é tanto de buscar, que é novo, mas que acaba sendo um pouco mais experiente do que outros jogadores, para você, pessoalmente, como é que está sendo assumir essa responsabilidade, você é sobre o mês do ano passado, mas cada vez parece que está sendo, crescendo para você, assim, dentro do momento. Cara, a gente, claro que tem uma responsabilidade aqui, mas essa molecada que está subindo, tem uma cabeça muito boa e muito fácil de você lidar, eu acho que são jogadores que têm um grande potencial e uma cabeça muito aberta para a conversa, e isso facilita bastante, então, a gente sabe lidar, às vezes tem uma coisa errada, nem tanto que a gente não tem a questão de ser um líder, ser mais experiente, mas a gente também é aberto para tudo, né, opções, dicas, então, a gente conversa, conversa com eles também, às vezes, numa situação como viu no passado, no Fla-Flu estreou, né, jogadores também, então, acho que isso, jovens, 18 anos, né, e eu acho que isso só tende a crescer e a fortalecer mais o nosso elenco e o nosso time. Eu acho que essa conversa que a gente tem é um peso, sim, mas a gente sabe lidar com isso e aqui no Fluminense, às vezes a molecada que tem, tem a cabeça muito boa e é fácil de lidar. Fácil entre aspas, mas a gente, acho que todo mundo tem um pensamento só, que é buscar vitórias, buscar a liderança e todo mundo está com esse pensamento subjetivo e vai em busca disso. A gente falou sobre números aqui, né, tem positivos, né, os mínimos de gols foram na casa e negativos como ajudou os sofridos e, mesmo assim, você, não só pela experiência, mas também pela performance, é um jogador incontestável nesse time, assim, entre os titulares. Você considera, como é que você posiciona, assim, o seu momento dentro do Fluminense? É um momento que está passando, talvez, os melhores momentos, assim, mesmo com empates, com o gol? Cara, não, a gente busca melhorar, tomar gol é muito ruim, pra gente, né, é complicado, é ruim, mas a gente busca sempre melhorar, acertar, o pouco tempo que a gente tem de treinamento, a gente quase não treina, né, nessa maratona que a gente tem de jogos, jogos quarta, domingo, terça, quinta, então é o pouco tempo que a gente tem, tenta acertar e mais é na conversando e na palavra, né, acertando, às vezes, no jogo, dentro de campo, o professor, né, como o tempo que ele tem de colocar em campo, essa correria, e mesmo os mais novos se sente um pouco, essa maratona que a gente está tendo, então a gente tenta acertar, assim, fora de campo, algumas coisas, pra que a gente possa, como eu disse, parar de tomar esses gols que a gente vem tomando, questões de detalhe, que a gente está no caminho certo, está corrigindo essas coisas e daqui a pouco tudo volta ao normal e a gente volte a parar de tomar gol. E que a gente fala muito dos números, né, uns 4 jogos sem vencer, mas o Abaí também está nos 4 jogos sem vencer, é um dos piores demandantes, o quanto que dá pra aproveitar, eu digo, que está em pior situação de vocês, é aproveitar esse momento, que por mais que a gente bata nessa questão de gols, os vídeos estão no meio da tabela, mas o Abaí está numa situação pior, está mais pressionado, até que ponto isso dá pra aproveitar e recuperar esses pontos, o Abaí já tinha comentado nos pontos, se desperdificados. É, então, a gente, no Brasileiro, a gente tem que somar, diferente da joga em casa e fora, eu acho que a gente sabe da situação que o Abaí se encontra, mas cada jogo é um jogo, é diferente, e lá a gente vai esperar um jogo difícil, um jogo complicado também, mas como eu disse, a gente tem totais condições de sair de lá, fazendo um grande jogo e principalmente com a vitória, então, sabendo da dificuldade do Abaí, respeitando o adversário, que tem jogadores de lá que podem fazer a diferença, mas a gente está preparado para isso e pronto para enfrentá-los. Outra coisa que eu queria te perguntar, você já, durante o jogo, já jogou de volante, é alguma coisa que você já fez na tua carreira, até pelos problemas que o Fluminense vem tendo de contusões, o Fluminense já não entendeu, nessa última, nesse último jogo com ele, eu lembro ela sentindo também, como é que você se sente, é, ou não, você se sente à vontade, o Abaí até levando de uma partida, em 2012, uma das melhores atuações que o Guilherme tinha que fazer, e ele estava jogando de volante, ali é uma posição que, se precisar, você realmente fica à vontade, e como é que você se sente? É, então, já foi há algum tempo, né, a gente não tem nem tempo de, às vezes, treinar um posicionamento, que é diferente de você jogar, trocar de posição, mas a gente não tem problema, acho que é onde o professor achar melhor para o time, a gente vai fazer o possível, até de, às vezes, lateral, já joguei, então, é, o que precisar ali para a gente sair com os três pontos, a gente vai se dedicar ao doar o máximo para que a gente consiga ser esse objetivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto